Ele fica querendo testar, pô. Vai tomar banho de sol agora? Na hora que eu vou te filmar. Estamos aí na expectativa. Ele fica querendo testar, pô. Vai tomar banho de sol agora? Não, mas na hora que eu vou te filmar. Estamos aí na expectativa. Ele fica querendo testar, pô. Vai tomar banho de sol agora? Na hora que eu vou te filmar. Estamos aí na expectativa. E aí